Put your fucking hands up Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila, pra ela se soltar Chego na pressão, e faço ela pirar Na minha pegada, ela vai dançar One day while the light is glowing I'll be in my castle golden But until the gates are open I just wanna feel this moment I just wanna feel this moment I just wanna feel this moment Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila, pra ela se soltar Chego na pressão, e faço ela pirar Na minha pegada, ela vai dançar Oh 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 Tchau. 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 Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chegou uma pressão e faço ela pirar Na minha pegada, ela vai dançar Tchau. Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chegou uma pressão e faço ela pirar Na minha pegada, ela vai dançar Put your fucking hands up Tchau. 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 Tchau.